Hoje, dia 11 de junho de 2018, estamos iniciando o nosso Unisportes desta segunda-feira. Uma segunda-feira já com cara de Copa do Mundo, lógico, depois do amistoso da seleção brasileira. E também que nós tivemos a estreia dos nossos clubes aqui em Santa Catarina na Série B do Campeonato Catarinense. É lógico que nós vamos abordar os jogos que nós aqui acompanhamos, o Barroso contra a equipe do Barra, ou Barra e Barroso, que o Barra era o mandante do jogo, e também a estreia do Clube Náutico Marcílio Dias, com a presença de um bom público. Mas nós vamos falar a respeito desse jogo do Marcílio Dias. Mas, para falar sobre este jogo do Barra contra a equipe do Camboriú, nós vamos aqui comentando e depois nós vamos ter aí os melhores momentos desse jogão de bola, onde no finalzinho aí o Barra, numa cobrança de falta, acabou virando o jogo e vencendo por dois tentos a um. Eugênio, esse jogo do Barra contra a equipe do Barroso, vamos começar pela presença do público para depois analisarmos a competição ou o jogo propriamente dito. Olá, Eladio. Olá, você de casa. É, nós estivemos lá no Camilo Mussi, no domingo de manhã, 10 horas da manhã, estava frio, algumas dificuldades, tivemos lá um pequeno público, em torno de 250, 300 pessoas apenas. Mas, em compensação, tivemos um grande jogo de futebol lá. Eu fiquei surpreso, tanto com a equipe do Barroso quanto a equipe do Barra, um time muito ajustado, muito organizado, com jogadores tecnicamente muito bons. O Atos foi uma surpresa fantástica, o Atos fez uma grande partida, o Atos cobrou falta, fez gol de falta, deu carrinho, fez assistências e realmente tivemos um grande jogo lá. O Barroso até chegou a abrir o placar através do Thiago Silva, numa belíssima jogada de linha de fundo. Hoje, enquanto você vai comentando aqui, nós vamos aproveitar aqui para ver os melhores momentos, até porque o nosso telespectador consiga acompanhar esses melhores momentos desse jogo do Barroso contra a equipe do Barra, em qual o Barra saiu vitorioso por dois tensão. Vamos dar uma olhadinha nesses melhores momentos que nós captamos? Aí você pode ir comentando. Exatamente. Então, esse aí é o cruzamento. Esse foi o gol do Barroso. Esse é o gol do Barroso, que abriu o placar, né, através do Thiago Silva, camisa 10. Aí depois, olha a falta que o Atos bateu, mas muito bem batida, lá no cantinho, no ângulo superior do goleiro, que chegou um pouquinho atrasado e não conseguiu fazer a defesa. E depois, o time do Barra continuou em cima e acabou fazendo aí o seu segundo gol através de Cairo no segundo tempo. Há 10 minutos, bateu na trave, voltou para o Cairo. Olha, ele teve a tranquilidade, deixou a bola rolar e acabou fulminando ali, fazendo o segundo gol. Esse Cairo é um belíssimo atacante, é um jogador que joga de costas para a zaga, faz o pivô, principalmente das bolas que chegam do Atos do meio de campo. É um time rápido, toca muito a bola. Olha, nós tivemos um jogo impressionante, sem chutões, muito tranquilo, uma boa arbitragem do Miranda. E esse time do Barroso, um time de boa qualidade também, um time muito organizadinho no meio de campo. É claro que não tinha banco, quando os jogadores começaram a cansar, o Barroso sentiu um pouco. Mas com a eliminação do Internacional de Lages nesse final de semana, a expectativa é que comece a chegar os jogadores lá de Lages e faça esse cumprimento ao time do Barroso. Mas me deixou bastante esperançoso. E aquilo que eu já vinha falando aqui, o Barra vai ser uma surpresa no campeonato. E realmente teve uma postura muito boa ontem lá, fez um grande jogo e o Barroso também fez um grande jogo. O resultado normal seria o empate, mas o Barra teve mais felicidade e conseguiu fazer a grande vitória. Mas, Eugênio, a situação do campeonato, eu me lembro aqui que desde o início da formação das equipes, quem está contratando mais, quem está mais bem qualificado, até nós colocamos aí três ou quatro equipes como favoritas, absolutas. Mas com o início da competição, inclusive uma surpresa muito grande, eu conversei com pessoas que estiveram lá assistindo o jogo do Camboriú contra a equipe do Beck. O Beck, que era uma equipe e ainda é uma incógnita, se vai continuar no campeonato ou não, porque o problema é financeiro da equipe do Beck. Diz que o Beck deu um calor tremendo na equipe do Camboriú, que venceu por um tempo a zero. É isso aí? É exatamente isso. O Blumenau fez uma grande partida contra o Camboriú. O Camboriú teve a felicidade de fazer um gol aí no primeiro tempo e depois só deu o Blumenau. E o Camboriú teve muitas dificuldades para segurar o jogo. Então, isso mostra aí que ainda tem muita coisa para se organizar, porque nós falávamos aqui que o Marcílio Dias e o Camboriú têm os dois melhores elencos, e eu não retiro isso, mas ainda vai crescer no campeonato. Não jogou tão bem o Camboriú, mas venceu. Acho que o importante é realmente vencer, e o Camboriú largou muito bem dentro daquilo que nós imaginávamos. E dentro da surpresa que nós tivemos aí, também foi a derrota do Guarani, né? É, o Guarani... Ninguém esperava que o Guarani fosse derrotado, já no início, até pelo trabalho que o Guarani estava fazendo, com as parcerias que a equipe do Guarani estava montando. O Juventus a gente sabia que era uma incógnita. O Juventus me parecia que tinha também aí na manga, umas cartas na manga aí, e apresentou aí uma vitória nessa primeira rodada. É verdade. O Juventus acabou vencendo o Guarani de Palhoça ontem lá na cidade de Jaraguá do Sul. Até foi um lance interessante, foi logo no início do jogo, no primeiro tempo ainda, e o zagueiro do Guarani acabou dando um carrinho dentro da área, na verdade foi por trás, uma voadora, e acabou cometendo a penalidade máxima e foi expulso. Aí o Juventus converteu a penalidade, fez 1x0, o Guarani ainda tentou, de todas as formas, empatar o jogo, mas estava com um homem a menos. E aí foi uma presa fácil para a equipe do Juventus, que se colocou lá atrás e saiu só dos contra-ataques. Bom para o Marcílio Dias, até porque o Guarani, nós pontuávamos aqui também, que o Guarani seria um dos concorrentes fortes do Marcílio Dias. E o Juventus abriu e saiu na frente. E uma outra surpresa também, uma outra surpresa foi o Operário de Mafra. O Operário de Mafra. O Operário de Mafra, que foi enfrentar um dos que também estavam cotados como favoritos, lógico, ninguém está aqui tirando favoritismo das equipes, que é o caso do Metropolitano. O Metropolitano não saiu do 0x0? Exatamente, o jogo foi lá em Itaiópolis, foi lá em Itaiópolis, e realmente foi uma grande surpresa, porque todo mundo falava maravilhas desse Metropolitano, aliás, tem informações que aí nas reuniões internas da federação, o presidente do Metropolitano já se diz como se estivesse na primeira divisão do próximo ano. E não foi isso que apresentou lá na cidade de Itaiópolis. Segundo as informações que eu tenho lá de Itaiópolis, houve realmente um massacre da equipe do Operário para cima do Metropolitano. Então foi uma grande surpresa, com certeza, e o Metropolitano deixou dois pontos importantes lá na cidade de Itaiópolis, e vai ter que se recuperar aí no andamento do campeonato. O campeonato não é tão fácil quanto se imaginava, né, prova disso aí, daqui a pouco nós vamos falar do Marcílio Dias, do que aconteceu ontem aqui no Gigantão das Avenidas também. Então, o Metropolitano perdeu pontos importantes, o Guarani perdeu pontos importantes, né, o Barroso jogou como visitante, apesar de estar jogando em casa, mas era o visitante, vai poder se recuperar, mas temos aí um campeonato muito equilibrado mesmo, e claro, a gente também não vai querer cobrar dos times aí que iniciou o campeonato agora, que já saia na frente, né, vai ter um tempo e o crescente vai ser gradativo. Principalmente, o Metropolitano, o Guarani, o Marcílio Dias e o próprio Camboriú, que ganhou, mas não convenceu. E também agora, é evidente que a expectativa do torcedor do Marcílio Dias, e todos nós, com a estreia do Marcílio contra a equipe do Fluminense, eu vou começar por um fato que me agradou, eu vi um bom público, um público em mil e poucos... 1.500 pessoas. 1.500 pessoas pagantes, mas o que mais me chamou a atenção, 80% a 90% de quem estava lá estava com a camisa do Marcílio. Exatamente isso. Muito, muito, muito interessante. O trabalho de marketing também, da diretoria do Marcílio Dias, com aqueles instrumentos e tal, ficou uma festa muito bonita. Mas, no jogo, eu acho que o René Marques, eu acho que ele não aproveitou bem a pré-temporada, porque o seu time apresentou muitas falhas nesse jogo contra a equipe do Fluminense. É, o René Marques, o discurso dele é o seguinte, cada partida é uma grande final para nós. Eu fiquei preocupado ontem, tá? Se esse ali, se aquele estilo de jogo ali for uma grande final, olha, o Marcílio Dias não vai conseguir êxito, tá? Claro, a gente não pode precipitar, não pode precipitar, porque é o primeiro jogo ainda, né? O Marcílio Dias fez uma pré-temporada, mas os erros que nós vimos ontem no Marcílio Dias, num jogo de 3x3, de 3x3 contra a equipe do Fluminense, foi decepcionante. Foi decepcionante. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos ver e comentar o problema. Olha só o gol que o Marcílio Dias toma. Não pode, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Marcílio Dias, 5 jogadores do Marcílio Dias dentro da área, deixam realmente o atacante cortar, entrar e fazer o gol. Aí, com uma dificuldade muito grande, o Marcílio Dias, de todas as formas, tenta buscar o empate desorganizadamente, até porque o grande articulador do Marcílio Dias, que é o Max, o camisa 10, não estava entrando no jogo, com muitas dificuldades para articular. Aí veio uma falta, aí o Max foi lá, com toda a categoria, conseguiu empatar o jogo para o Marcílio Dias. E a partir daí, se imaginava que o Marcílio Dias fosse crescer, aí teve que substituir o Abner por contusão, logo em seguida o Max também se machucou, acabou ficando fora do jogo. E aí o Marcílio Dias teve muitas, mas muitas dificuldades. Aí veio, esse gol foi anulado, muito bem anulado, né? E o Marcílio Dias sofreu muito, muito com esse time do Fluminense. O Fluminense parecia que estava jogando a final da Copa do Mundo, com muita raça, muita determinação, e o Marcílio Dias não, o Marcílio Dias achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento. E o futebol não é mais assim, Elácio. Eu particularmente achei que o Fluminense estava melhor posicionado dentro de campo. Então, por isso que o Fluminense ganhou o setor de meio de campo, e ao ganhar o setor de meio de campo, ele conseguiu equilibrar o jogo. Exatamente. Então, o Marcílio Dias não pode, nós vimos ali, o Marcílio Dias tomou um gol do meio de campo. Quer dizer, é uma falta de atenção do goleiro, o Rafael Kahn. Esse aí é o terceiro gol do Marcílio. O goleiro saiu, vendido. Na verdade, esse é o segundo gol. Esse é o segundo gol. É, o segundo gol. Esse é o segundo gol. E aí agora vem a surpresa. É. Não, a edição já mostrou antes ali o gol do meio de campo. Esse aí é o terceiro gol. Não, esse ainda não é o terceiro gol, esse foi uma grande defesa do goleiro. Esse é o terceiro gol do Marcílio Dias. Aí, 46 minutos no segundo tempo, pelo amor de Deus, acabou o jogo aí. E o Marcílio Dias conseguiu ceder o empate para essa equipe do Fluminense. Vocês vão ver aí, na sequência, uma falha clamorosa da defesa do Marcílio Dias. É mesmo, uma boa parada também, colocada dentro da área. E houve uma bobeira de marcação e uma bela final. Olha só, do círculo do meio de campo. Olha só, o cara sozinho, tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Marcílio Dias. E ninguém encosta no atacante. Ninguém, como que o cara, na risca da pequena área, o goleiro não sai. Ninguém encosta. E aí o Marcílio Dias cede o empate. E foi uma grande frustração lá no Gigantão das Avenidas. Mais de 1.500 pessoas saíram frustradas de lá ontem. Então o Marcílio Dias precisa rever, precisa contratar. Não adianta o Marcílio Dias querer jogar só com o meio armador. O Max se machucou, não tem ninguém. Agora, Eladio, conversei com a diretoria do Marcílio hoje pela manhã. Já está chegando na cidade, o Safira vai chegar. E provavelmente o Giba, que era o camisa 10 do Guarani ano passado, que foi o destaque, o craque do campeonato, estava lá no Maringá. O Maringá foi excluído do campeonato da Série D, perdeu para o Caxias. E provavelmente o Giba também esteja chegando no Marcílio Dias. Nós vamos ao intervalo e na sequência voltamos a falar ainda do jogo do Marcílio Dias e, logicamente, a participação dos nossos clubes na Série D, onde o Brusque foi eliminado nos pênaltis e o Tubarão continua e o Internacional foi eliminado. Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta. E nesse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Voltando ao Marcílio Dias, você já fez o seu comentário. Eu disse que pouco vai adiantar vir Safira, pouco vai adiantar vir outros jogadores se o comportamento tático do Marcílio Dias continuar da mesma forma como estava. O Marcílio Dias estava um time disperso, um time sem meio de campo, um time que tinha dois volantes jogando ali, o Arthur Feitosa e o Andrei. São dois bons jogadores, mas tem que participar um pouco mais do setor de meio de campo. Um setor que estava livre e onde o número 10 da equipe do Fluminense ficou muito a cavalheiro, recebeu todas as bolas, carimbou todas as bolas, dominou e arrumou a equipe do Fluminense. E olha o nome do cara, Oderval. Oderval. Então ele fez realmente a diferença nesse jogo. O que poderia acontecer se caso o Max fosse jogar naquele setor? Vamos dividir nós dois daqui, tu está querendo jogar sozinho, vamos jogar nós dois. Então esse é o problema. E o Safira tinha esse problema também no Barroso. O Safira, que era um jogador para armar, o Safira era um jogador que jogava muito pelo lado do campo. Isso não é função, tem que ter um jogador que carimba a bola. E quem é que carimbou a bola ontem? Foi o 10 da equipe do Fluminense. Por isso o Fluminense deu um aspecto de estar melhor organizado do que o próprio Marcílio Dias. Então é um abacaxi para ser descascado pelo próprio treinador do Marcílio Dias. Mas já para o próximo jogo, que não é moleza, que vai ser contra o Camboriú na quarta-feira. Mas tu concorda comigo que o Marcílio Dias tem que ter um volante mais pegador? Não adianta só ter técnica e não morder? Não, eu não entendo o que se entende como morder. Eu entendo o seguinte... É o cara do guarda, o cara está em cima. A movimentação dos jogadores é aquilo que eu estou dizendo. O Marcílio jogou com esses dois meninos, tanto o Andrei quanto o Arthur, que é os dois volantes que estavam jogando, eles jogaram muito na frente da defesa. E não é para jogar no meio. Um tem que armar juntamente com o Max, tem que apresentar com o Max para poder dar sustentação para a linha de frente que nós tínhamos ali, que estava bem no jogo no começo, tanto o Abner como também o Wilson, o Júnior. Eles estavam bem no jogo, mas faltou alimentação. E essa alimentação teria que vir do meio. Então aí faltou, faltou esse lado do Marcílio Dias para esse jogo. E que vai ter que ser corrigido já para o próximo jogo. Até porque o Marcílio Dias jogou com dois abertos, que são dois ponteiros, mais o Levac no meio, e aí eu concordo contigo. Aí essa bola não chegava neles. Aí não adianta, o lateral não subiu uma vez. O lateral não tentou. Mas por quê? Porque a bola também não chegava e não ocasionava a situação de ele passar e fazer essa bola chegar na área. Aí fica difícil. O menino Levac jogou sozinho lá na frente. Os dois ponteiros, e aí depois se machucou o Abner, que aliás os caras pegaram para abrir a caixa de ferramenta, esses guris lá do Fluminense. Aí que eu reclamo. Os caras vieram aqui e fizeram uma decisão. O Marcílio Dias parece que ia ganhar o jogo quanto queria. E o futebol não é mais assim. E agora então nós vamos à tabela. Para saber aí, porque o meu amigo aqui do lado, ele deve estar satisfeito com o seu time. Não perdeu. Mas o James está, não está nem olhando mais para trás. Porque o Flamengo dele está aí disparando na frente. Mas vamos à tabela, ver o que aconteceu neste final de semana. Nós tivemos aí pela Série B. Décima rodada, na sexta-feira, nós tivemos o Londrina 0, Juventude 1, Goiás 2, Paissandu 1, Havaí 2, Coritiba 0. Bom resultado para o Havaí. O Havaí fica no G4 e na terceira posição. Na terceira posição. Tivemos também na sequência no sábado, Guarani 1, Vila Nova 1, São Bento 2, Fortaleza 1, Criciúma 1, Boa Esporte 1, complicada e a vida do Criciúma, CSA 0, CRB 0, no Sampaio Correia 2, Oeste 0, Atlético-NN3, Figueirense 4, excelente resultado para a equipe do Figueirense, jogando fora de casa, e o Brasil de Pelotas perdeu para Ponte Preta por 2 a 0. Em casa. Ah, na verdade, lá em Pelotas. E a classificação, Fortaleza continua líder com 23 pontos, CSA 19, Havaí 19 na terceira posição, Figueirense chega no G4 com 17, o Coritiba está na quinta posição com 17, São Bento com 16, Vila Nova 15, Paissandu 15, depois Guarani e Sampaio Correia com 14 pontos. Está pegado aí. Está pegado. Esses 10 aí estão brigando. Pegadinho. Só o Fortaleza que está sobrando na parada. Na 11ª posição, a Ponte Preta é 14, Juventude 14, o Atlético-NN12, Londrina 12, Oeste 11, Brasil de Pelotas 10. Na zona de remachamento, Criciúma com 8, 8 também para o Goiás, 8 também para o CRB, só o Boa Esporte, que está com 6 pontos. E daí você vê já bem, o Criciúma consegue perder 2 pontos em casa para esse time que é o último colocado. E na Série A, na 11ª rodada, jogos realizados no sábado, a Ré-Paranense 0, São Paulo 1, o Neném de pênalti, o Chapecoense 2x0 no Cruzeiro, grande resultado da equipe do Chapecoense, mesmo jogando em casa, o Vasco da Gama conseguiu vencer a equipe do Esporte por 3x2 e o Corinthians não passou do 0x0 com vitória. O que está acontecendo com o Corinthians? Sete desfalques no último sábado, o Corinthians jogou praticamente com o time reserva. E no domingo, o complemento da rodada, o Atlético-Mineiro 5, Fluminense 2, meu Deus, jogão, hein? Bahia 3, Botafogo 2, Ceará 2, Palmeiras 2, aí o resultado do Palmeiras. Esse do Bahia ali, está equivocado ali, a nossa técnica, o jogo foi empate, tá? Foi 3x3? Foi. 3x3? Isso. E o Grêmio 1, América Mineiro 0, Flamengo 2x0 no Paraná e o Santos perdeu para a equipe do Internacional por 2x1. É, tivemos uma arreinada rodada que beneficiou o Flamengo. É, a classificação após a décima primeira rodada, o Flamengo tem um jogo a menos ainda, o Flamengo está com 26 pontos na liderança, o Atlético está na segunda com 20, terceiro lugar, São Paulo com 20, quarto, Grêmio 19, Internacional 19, depois Palmeiras 18, Sport 18, Cruzeiro 17, Corinthians 16 e o Vasco da Gama 15 pontos. O jogo a menos o Vasco ainda. Na décima primeira posição, Fluminense com 14, Botafogo 14, depois América Mineiro 13, Chapecoense 13, Vitória 12, Santos 10, Atlético Paranaense na zona, e rebaixamento com 9, 9 também para a equipe do Bahia, 9 para o Paraná, e Ceará na última posição com 0, com 5 pontos. É uma rodada boa, né, para a equipe da Chapecoense. No campeonato catarinense da Série B, os resultados, Blumenau 0, Camboriú 1, nós já aqui analisamos, o Barra 2x1 em cima da equipe do Barroso, o Juventus 1, Guarani 0, Marcílio Dias 3, Fluminense 3, e o Operário de Mafra, empatou com o Metropolitano em 0x0. É aí então, essa é a rodada do campeonato catarinense. E só complementando, aí é que as equipes catarinenses que estavam na Série B, o Internacional foi eliminado pelo Iberlândia, ganhou aqui de 1x0 e perdeu 3x0 lá, o Tubarão venceu nos pênaltis. O Tubarão perdeu a primeira para o Brusque aqui, 1x0, venceu lá 2x1, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Tubarão permanece então na Série B, e os dois retornam. E aí, para a felicidade geral do Barroso, o Internacional pode liberar os jogadores. Quero fazer uma referência aqui especial ao título do Almirante Barroso no Sub-17, o Almirante Barroso é campeão catarinense, juvenil, ao vencer a equipe do Metropolitano lá em Jaraguá do Sul por 3x0. E eu só quero registrar aqui também, lamentar a perda do nosso amigo, colega, o Miguel Lopes, que era o presidente da Liga e da Agência do Esporte, que faleceu nesse final de semana, e o Marcelo Dias o homenageou com 1 Minuto Silêncio. Um abraço, e amanhã está a Rimes de Vogue. E amanhã está a Rimes de Vogue.